CAPÍTULO 435 SEDE DO MESTRE DE SEITA Estes elixires sozinhos foram suficientes para garantir o assento de mestre da seita. Nihili mostrou um leve sorriso. Ele sabia que hierarca Tianyun faria tudo dar certo. Nihili era o único que podia levar a seita apenas divinas à verdadeira glória. Vai demorar um pouco até que a seita apenas divinas comece a selecionar candidatos para o mestre da seita. Vá fazer alguns preparativos. Eu não sei quantos deles vão apoiá-lo, mas com base nesses elixires, eu estimo que você tenha o apoio de pelo menos três especialistas do reino marcial ancestral. No entanto, você não vencerá se depender somente daqueles especialistas do reino marcial ancestral. Você ainda precisará convencer os outros com sua própria força. Caso contrário, você nunca receberá o reconhecimento dos outros, mesmo que de alguma forma consigamos colocá-lo no assento de mestre da seita. Se as coisas acontecessem assim, sua posição como mestre da seita seria altamente instável. Advertiu hierarca Tianyun com um sorriso. Mestre pode ter certeza sobre este assunto. Eu já coloquei meu coração na posição de mestre da seita. Se eu não pudesse gerenciar uma tarefa tão pequena, eu não estaria competindo por isso. Nihili respondeu com um sorriso. Hierarca Tianyun assentiu com aquelas palavras. Na verdade, Nihili tinha uma origem misteriosa. No entanto, hierarca Tianyun não estava preocupado que Nihili pudesse abrigar intenções malignas em relação à seita penas divinas. Se esse fosse o caso, Nihili não teria abandonado uma medicina divina tão poderosa. Esse remédio era definitivamente suficiente para elevar a seita penas divinas para um nível inteiramente novo. Nihili saiu do pátio Nuvem do Céu e voltou para sua própria residência. O hierarca Tianyun, no entanto, pegou a medicina divina que Nihili lhe tinha dado e foi procurar os outros especialistas do reino marcial ancestral. Para o próximo período de tempo, Nihili ficará totalmente concentrado em seu cultivo. O tempo fluía rapidamente. O dia da seleção para o mestre da seita em breve chegaria. Recentemente, Long Tianyun tinha se tornado muito mais ativo. Os cinco no reino marcial ancestral estavam todos em reclusão. Portanto, Long Tianyun teve de subornar os outros anciãos e grandes anciãos da seita penas divinas. Eles seriam cruciais para ajudá-lo a subir a posição. Em comparação, Cito Beyan estava muito mais calmo, e não mostrou um compromisso tão profundo com a posição do mestre interino da seita. Mas ele também estava se movendo nos bastidores, é claro. Residência de Long Tianyun. O que você disse? Por que o Cito Beyan ainda está vivo? O rosto de Long Tianyun estava escuro. Várias pessoas vestidas de preto se ajoelharam diante de Long Tianyun. Relatório para o jovem mestre, também estamos inseguros da causa raiz. Toda tentativa de envenenamento foi descoberta por alguém. Nós também tentamos criar uma emboscada para Cito Beyan, mas acabamos cercados por seus homens, em vez disso. Long Tianyun franziu as sobrancelhas. Parecia que alguém sabia que ele estava tentando matar Cito Beyan e estava secretamente tomando medidas para contra-atacar. Long Tianyun bufou, Cito Beyan é o filho do atual do mestre da seita. Ele ainda tem um grande número de adeptos e é uma enorme ameaça. No entanto, 80% dos anciãos estão agora do meu lado. 90% dos grandes anciãos no pináculo do reino da Udo Dragão também estão atrás de mim. Além deles, tenho pelo menos dois ou três dos cinco grandes. Desde que o mestre da seita está se preparando para a aposentadoria, ele não vai abertamente ficar do lado de Cito Beyan. Eu me recuso a acreditar que Cito Beyan ainda pode ganhar contra mim. Deixe-o viver, então. Não importa o que, ele tinha que assumir o controle total da seita penas divinas. Vocês estão todos dispensados. Ordenou Long Tianyun. Sim. O grupo de pessoas vestidas de preto recuou rapidamente. Depois que aquelas pessoas vestidas de preto se retiraram, Long Tianyun sentou-se em sua cadeira e começou a brincar com uma medalha preta gravada com uma besta demônica sinistra. O canto da boca ergueu com um sorriso frio. Cito Beyan, eu me recuso a acreditar que você possa ganhar contra mim. Eu que tenho a ajuda da seita Deus-demônio. Até onde Long Tianyun sabia, as forças da seita Deus-demônio há muito tempo se infiltraram na seita penas divinas e tomou o controle de uma vasta quantidade de poder. Suficiente para afetar os resultados do candidato a mestre da seita. Long Tianyun era o representante da seita Deus-demônio. Quando se tornasse o novo mestre da seita penas divinas, ele receberia controle direto sob todos, exceto sob os cinco grandiosos. Ele esperaria até o momento certo, antes de se livrar deles lentamente. Depois disso, seria muito mais fácil para ele destruir a seita penas divinas. Enquanto Long Tianyun estava ocupado em seu pátio, havia uma multidão de pessoas reunidas no grande salão de Cito Beyan. Ni Li, Lu Piao, Gu Bei, Li Xingyuni e Long Yuin estavam entre eles. Ni Li, é exatamente como você disse. Long Tianyun realmente está tentando se livrar de mim através de todos os tipos de meios. Eu te devo um favor. No entanto, não será simples para Long Tianyuni em fazer isso. Cito Beyan disse com sua sobrancelha torcida. Ni Li sorriu. Acredito que o irmão Cito já entende bem esse assunto. Minha visita desta vez é procurar ajuda do irmão Cito. Ajuda? Qual seria? Cito Beyan ergueu sua xícara e tomou um gole de chá. Eu sei que o irmão Cito realmente quer que a seita penas divinas se fortaleça. Logo, será hora de selecionar o mestre da seita. Eu peço que o irmão Cito ajude a acender-me à posição do mestre da seita. Ni Li respondeu sinceramente. Cito Beyan ficou momentaneamente atordoado pelas palavras de Ni Li. Então ele riu, Ni Li, eu admito que te devo um favor. Mas o seu pedido é um pouco engraçado demais. Não vamos nem falar sobre o fato de que eu, eu mesmo, sou um dos candidatos. Mesmo se eu não fosse, por que eu iria nomeá-lo? Afinal, suas raízes na seita penas divinas são muito rasas. Há quanto tempo você está aqui? No entanto, você quer se tornar o mestre da seita. Como eles poderiam dar o lugar do mestre da seita a alguém cujas origens são tão obscuras? Compreendo as dúvidas do irmão Cito. Mas não sou eu ainda um pouco mais qualificado do que os gostos de Long Tiamin. Se o irmão Cito pode fazê-lo, você deve enviar alguém para investigar Long Tiamin. Comece com seu cultivo. Você vai aprender que Long Tiamin já é um membro da seita do deus demônio, até mesmo agora. Cito Beyan franziu a testa. Que provas você tem para isso? Se Long Tiamin realmente era alguém da seita do deus demônio, então Cito Beyan definitivamente não poderia permitir que ele tomasse a posição de mestre da seita. Eu não tenho nenhuma evidência. Se o irmão Cito acredita ou não, cabe a você. Afinal, o irmão Cito também é um dos candidatos. Quando chegar a hora, hierarca Tiamin me indicará como candidato. Só espero que se o irmão Cito não puder vencer o Long Tiamin, então você vai se virar e me apoiar. Nihili disse com um leve sorriso. Irmão Cito, de qualquer forma, eu absolutamente apoio Nihili. Gubei garantiu firmemente. Eu também. Li Xingyun assentiu. E eu? Long Yuin falou sem a menor hesitação. Cito Beyan estranhou as palavras de Gubei, Li Xingyun e Long Yuin. Ele simplesmente não conseguia entender. Por que esses três apoiariam Nihili tão firmemente? Qual o tipo de charme que Nihili possuía para convencer os três tão completamente? Gubei, Xingyun e Yuin, devemos tomar nossa licença. Acredito que o irmão Cito fará definitivamente a escolha certa. Nihili sorriu quando se levantou e saiu. Gubei e o resto seguiram imediatamente. Cito Beyan franziu o senho para as silhuetas de Nihili e seu grupo. Ele teve que refletir cuidadosamente sobre as palavras de Nihili. Se Long Yuin realmente era alguém da seita do deus demônio. Não importa o que, ele definitivamente não poderia permitir Long Yuin de se tornar o mestre da seita apenas divinas.